Forração Forração E vem com a loura Pode vir, vem sem medo Hoje vai tá bom Já convidei a galera E liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do banqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão As novinhas de pequeno jogando É cachaça e paredão As novinhas de pequeno jogando É no sítio No sítio do banqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo beber no sítio No sítio do banqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo beber no sítio No sítio do banqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo beber no sítio No sítio do banqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo perto Esse é o Piseiro, ei! Chama na porta! Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada Eu já tô pronta, tô preparada Pra derrubar o boi no chão, tomar muita cachaça Brindar a taça, o som do paredão Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada Eu já tô pronta, tô preparada Pra derrubar o boi no chão, tomar muita cachaça Brindar a taça, o som do paredão Vai subir poeira, vai subir poeira Vai sem mecer o chão Quando tocar o meu piseiro Tu vai ver o desmantelo Ninguém vai ficar parado, não Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá curtindo a dança do vaqueiro Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá dançando a dança do vaqueiro Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá curtindo a dança do vaqueiro Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá curtindo a dança do vaqueiro É chique, é show Forração, pegada da lora Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada Eu já tô pronta, tô preparada Pra derrubar o boi no chão, tomar muita cachaça Brindar a taça, o som do paredão Chegou o fim de semana, vou pra vaquejada Eu já tô pronta, tô preparada Pra derrubar o boi no chão, tomar muita cachaça Brindar a taça, o som do paredão Vai subir poeira, vai subir poeira Vai sem mecer o chão Quando tocar o meu piseiro Tu vai ver o desmantê-lo E vai ficar parado, não Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá curtindo a dança do vaqueiro Chama na bota, vem nesse piseiro Todo mundo tá dançando a dança do vaqueiro Forração, pegada da lora Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Vou pedir a sua mãe e de seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Não vai faltar amor e o resto cuida eu Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida eu Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Vou pedir a sua mãe e de seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida eu Menina linda, por favor, casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor e o resto cuida eu Show! Show! E essa voz é pegada da loura, viu? É chique, show, pá! A fã de ouro Show! 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 Eu já te superei eu já te superei certeza eu superei mas não manda a mensagem outra vez se não recairei já tem uma semana que eu não lembro de você De olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei É chique, é show Forração, pegada da loura Já tem uma semana que eu não lembro de você De olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Sucesso do meu patrão Maverick Mas pense num vaqueiro doido Que não quer saber de nada Só gosta do que é bom Whisky, forró, vaquejada Um dia foi casado Mas hoje é solteiro Porque rapariga é foda Só dá valor a dinheiro Essa aqui é pra estouro, viu? Eu acordei, já tô na farra Tomo whisky, tomo gelo Ouvidinho abençoado É minha vida de solteiro O zap rebombando Só com vaqueira safada De segunda a segunda Tô com a agenda lotada Eu acordei, já tô na farra Tomo whisky, tomo gelo Ouvidinho abençoado É minha vida de solteiro O zap rebombando Só com vaqueira safada De segunda a segunda Tô com a agenda lotada É farra todo dia Eu não aguento mais Tô virando o subinho Como diz papai Enquanto tiver vida Eu não vou parar Porque cachaça é pra homem Dinheiro é pra gastar Pense num vaqueiro doido Que não quer saber de nada Só gosta do que é bom Whisky, forró, paquejada Um dia foi casado Mas hoje é solteiro Porque rapariga é foda Só dá valor a dinheiro 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 Se for pra viver com uma Prefiro morrer solteiro E pra tentar com a gente Vou convidar aqui meu parceiro Tchum Maverick Deixa comigo o vaqueiro Toma a missão Jum, sem a senhora Eu acordei, já tô na farra E tome uísque, tome gelo Ouvidinho abençoado É minha vida de solteiro O zap vai bombando Só com vaqueira safada De segunda a segunda Tô com a agenda lotada Eu acordei, já tô na farra Tome uísque, gelo Ouvidinho abençoado É minha vida de solteiro O zap vai bombando Só com vaqueira safada De segunda a segunda Tô com a agenda lotada É farra todo dia Não aguento mais Tô virando um zumbi Como diz papai Mas enquanto eu for vivo Eu não vou parar Porque em cachaça é pra homem Dinheiro é pra gastar E pense num vaqueiro louco Que não quer Só gosta do que é bom Uísque, forro ou vaquejada Um dia foi casado Mas hoje é solteiro Porque rapariga é foda Só dá valor a dinheiro 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 Se for pra viver com uma Eu prefiro morrer só o tempo Obrigado, Tomás, Mix e Fozão Pegada na loura Tamo juntos, garoto Eita, pisei Ó o swing Ó, 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 ó Ó, ó Fala que eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola É passarinho Quem vive preso na gaiola É passarinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola É passarinho Quem vive preso na gaiola Eu vou botar meu passarinho pra rua Vem curtir com o raqueiro, vem gatinha, vem mexer No balanço envolvente, quero ver você fazer Vem curtir com o raqueiro, vem gatinha, vem mexer No balanço envolvente, quero ver você Eu vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, botar meu passarinho pra arrumar Eu vou botar, botar meu passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra arrumar Ei, capa rosa Pesto swing, querido Mais uma vez Alô, meu parceiro do Ui O homem do HZK, tá com nós Vai lá que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do sol Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Vai lá que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do Vai lá que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do Vem viver preso na gaiola é passarinho Vem viver preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho E vem curtir com o vaqueiro Vem gatinha, vem mexer No balanço envolvente Quero ver você fazer Vem curtir com o vaqueiro Vem gatinha, vem mexer No balanço envolvente Eu quero ver você fazer Vai, bota aí menino, vai Eu vou botar, botar meu passarinho pra arruar Eu vou botar, botar meu passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra arruar Eita, essa linha é bonita É pra trocar no paredão Chique show! A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver Bota-sela no cavalo Forrozão, pecador da loura Eu boto meu jibão de couro, a calça de rasgada Sou vaqueira, linda e respeitada Entro na pista, os capóis assolviam Essa vaqueira, não nasce, ela arrepia Eu boto meu jibão de couro, a calça de rasgada Sou vaqueira, linda e respeitada Entro na pista, os capóis assolviam Essa vaqueira, não nasce, ela arrepia Gosto de vaquejada, topo qualquer parada Sou vaqueira, bruta e festada Gosto de vaquejada, enfrento a boiada Derruba o boi e mando o braço A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver É chique, é show! Eu boto meu jibão de couro, a calça de rasgada Sou vaqueira, linda e respeitada Entro na pista, os capóis assolviam Essa vaqueira, não nasce, ela arrepia Eu boto meu jibão de couro, a calça de rasgada Sou vaqueira, linda e respeitada Entro na pista, os capóis assolviam Essa vaqueira, não nasce, ela arrepia Gosto de vaquejada, topo qualquer parada Sou vaqueira, bruta e festada Gosto de vaquejada, enfrento a boiada Derruba o boi e mando o braço A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver A vaqueira quer beber, a vaqueira quer correr Derruba o boi que eu quero ver É estouro, é chique show! Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Sai do chão! É pra tocar no paredão Ô, seu enganador, hein? Se você não me quer é bem melhor falar Se o ciúme me maltrata e me faz chorar Só usou e jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Se o ciúme me maltrata e me faz chorar Só usou e jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Escuta aí Escuta aí Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Música Música Legenda Adriana Zanotto